Música Vão arrancar já em maio as obras da Rotunda dos Carvalhos. A intervenção vai beneficiar os bombeiros voluntários dos Carvalhos, que comemoraram no dia 17 de abril 105 anos de vida. A obra arrancará dentro de duas semanas no máximo da Rotunda, que permitirá ter um acesso digno e condigno, e que permita os bombeiros saírem daqui com a rapidez necessária para acudir às necessidades. A Rotunda representa um investimento de 500 mil euros. Na cerimónia de aniversário, os bombeiros assinaram protocolos de colaboração com quatro parceiros. Aliado à corporação de bombeiros sapadores, sem a rede dos bombeiros voluntários era impossível satisfazer as necessidades da comunidade e dos gaientes. O município vai destinar uma verba de 200 mil euros aos bombeiros dos Carvalhos. Esta corporação tem um quadro ativo de 100 bombeiros e realizou em 2015 uma média mensal de 591 serviços. Dispõe de 24 veículos operacionais e de mais quatro em museu. O aniversário ficou marcado por rumagens a cemitérios, por uma missa e por uma homenagem a título póstumo ao chefe Miguel Braga. Tchau! 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 Tchau!